Ano Novo pode ser a primeira vez de uma experiência fascinante que se leva por toda a vida, inesperada e desconhecida até esse momento. Pode ser a chance de sofrer e finalmente aprender o que mais precisa rumo à felicidade. Cada passo dado, respiração, energia e fé para sentir que vale. Vale a pena a dor, a dúvida, a distância por algo maior. Então abra os olhos e a intuição que um presente disfarçado de serpente pode surpreender ali. Apenas um passo à frente, chamando a gente para desfrutar o inimaginável. Feliz Ano Novo, muitos sonhos, muitas luzes.